E aí galera, a segunda parte do vídeo da eGPU já começou a dar um servição aí já, eu consegui baixar o software que a galera encheu os comentários lá, falando que tem que estar lá, tem que estar lá, tem que estar lá, tá aqui ó, esse aqui é o softwarezinho que a galera, deixa eu ler o nome dele ali, de eGPU, de eGPU, da eGPU, alguma coisa assim, daí ó a dificuldade que ele encontrou, primeiro, que no gerenciador de dispositivo a placa nem mostra, eu até consegui uma placa que aparece ali, que é uma plaquinha bem antiga ó, essa NVIDIA não mostra lá, só mostra a AMD Radeon e a Intel Adria de Grand Prix, ó, não mostrou né, daí ele não mostrou aqui, mas é o seguinte, tem uma plaquinha velha que mostra, mas mesmo assim tem um porém ó, depois do aplicativo instalado, ele vem aqui ó, para o C, dois pontos da máquina, para a raiz, daí você clica aqui ó, setup disk em margem, ó, e ele dá esses erros aqui galera, erro um e erro dois, aí, falando nisso, para funcionar você tem que desabilitar o antivírus, se você não desabilitar o antivírus, ele vai bloquear e deletar esse software, então quando você comprar esse softwarezinho na internet, já faça várias cópias, porque o antivírus vai deletar ele se você esquecer do antivírus, ó, daí o primeiro erro é aqui ó, ele recomenda que a partição tem que estar em MBR, e na BIOS, setado como Legance, ó, daí install um Windows Lean, não sei o que, não sei o que é o terno, né, daí dois ó, USB, install, Ah, daí ele está fazendo para fazer um diagnóstico, pci.bat, UFI, isso aqui, bootloaders, é bem complicado isso aqui galera, eu estou tentando instalar como um usuário normal, aí, tá, o que eu vou fazer, eu vou colocar outro SSD e instalar o Windows na partição NBR, tudo em Legance, na BIOS, tudo certinho como ele falou ali, então vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, é como diz lá no software, né, vamos tirar de UFI e colocar em Legance, né, ele pediu para pôr em Legance, prioridade no Legance, USB Enable, PXE Boot Land Z, isso aqui não tem muito a ver, então vamos lá, exite salvando mudanças. Ó, e daqui eu consegui, já está em NBR, já está em Legance, já está tudo certinho, e apareceu, a única placa de vídeo que eu consegui fazer funcionar é essa bem antiga, ó, a TI Raideon HD 4300, dessa série 4300, 4500, placa bem antiga. Essa placa aqui, ó, ela nem cooler tem, só tem um dissipador aqui, ela é bem antiga. E por que que essa plaquinha antiga apareceu aqui? Porque ela é uma ATI Raideon, só por isso. Como esse notebook tem uma ATI Raideon já nela, já instalado aqui de fábrica, a arquitetura dela é AMD, ela não aceita NVIDIA. De todos os tutoriais que eu pesquisei na internet, EGPU numa máquina que tem AMD, não funciona NVIDIA. E vice-versa, máquina que vem com NVIDIA de fábrica, não funciona placa ATI, AMD no caso. Ó, aí ele veio de fábrica com essa aqui, ó, AMD Raideon 535, e reconheceu a ATI Raideon antiga. Agora a gente vai fazer aquele esqueminha, que aí vem no Drive-C, onde está a raiz aqui, ó, do EGPU, E clicar no Setup Disk Imagen, assim, ó lá, agora ele não deu mais um erro. Ó, acesso good, NBR Installation Detected, good. Daí agora ele, ó, instalou, e aqui ele mais ou menos explica o que tem que fazer, ó, defraguir, diz o que. É inglês, galera, tem que saber inglês técnico pra fazer isso aqui. Daí ele explica, ó, boot, GPU, XC, skip, ADD, imagem, isso aqui pra quando você reiniciar, ó, press pra sair, ó. Press o Booker Tec, ele sai, só que daí, quando você reiniciar o PC, Ele vai aparecer uma opção, ó, ele pergunta se você quer iniciar do Windows 10 ou do DIR de EGPU Setup. Vamos entrar no DIR de EGPU Setup aqui pra ver. Entrou nessa parte, daí aqui você vai escolher o que você tem mais conhecimento, ó. Você pode ir pro Prompt de Comando, que é o Drive Screen, O EGPU DOS Prompt, Fail Safe Mod, DOS Prompt do... Tudo por Prompt. Olha que engraçado, aí aqui é o Menu, baseado em Menu, E Automated Startup, Zing, Startup.bat. Eu vou tentar esse aí primeiro aqui. Aliás, o primeiro, na verdade, é esse. Usando o SNBR, que é o que a gente já entrou lá. Que é o nosso sistema operacional. Vou tentar esse aqui, que é o Automático. Vou tentar o Automático. Já não foi. Já pipocou tudo aqui e não foi. Aí voltou no começo de novo. Vamos tentar a terceira aqui, né? Fazendo alguma coisa aqui. Automático. É um BATzinho, ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá instalando o .bat, vamos ver até onde que vai. Agora ele travou aqui. Daí deu aqui, ó. Bad Command. R File Name X Copy. Deve ter dado algum BO, né? Vamos esperar um pouco mais. Não se preocupe aqui, galera, porque isso aqui demora pra caramba. Pra ele sair dos três pontinhos e aparecer Bad Command aqui, Já foi acho que uns 10 minutos aqui nessa parte. Então esse aqui não deu, esse aqui não deu. Eu vou tentar esse primeiro aqui. Ah, não deu também. Então eu já tentei o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora eu vou tentar o quarto aqui. Vamos ver se vai. É, eu acho que o quarto também não vai dar, Porque vai ter que digitar linhas de comando aqui, né? Aí ferrou, né? Só a galera que sabe ali. Aí já vai se dar bem, né? Ó, nem hesito, gente. Vamos ver o F10 pra mostrar os menus. Coping, setup, partilho, não sei o que. É complicado, galera. Não é fácil, não. Fazer GPU. Vai F3, Lest, CMD, F5, F6, Status. F10 é o setup menu. Agora ele tá pensando, tá? Vamos ver. Dá na mesma parte da vez anterior, não. Só porque é pra ver status. Então vamos ver o F5 aqui. Vamos ver o que aparece. Nada. Vamos ver o F6. Também nada. Vamos esperar, então. Eu nunca faço nada antes de gravar. Por quê? Porque eu tento fazer realista o vídeo. A mesma dificuldade que a pessoa que comprar essa gambiarra da China pra fazer GPU vai ter em casa, eu tento simular aqui. Então tem gente que me xinga nos comentários, mas na verdade, ah, o cara nem sabe fazer. Claro que eu não sei fazer. Eu tô fazendo esse processo pela primeira vez já gravando pra mostrar pra galera como é difícil. Que é aquele povo que mostra lá no YouTube de primeiro, o cara foi clicando, clicando e pá, pum, já funcionou. Ah, tá lá em GPU, vamos jogar um joguinho agora. O cara, quantas horas por trás o cara ficou mexendo? E daí, colocou ali tudo certinho, bonitinho no vídeo. E a galera pensa, nossa, que fácil. Ele comprou, veio da China, ele instalou, clicou ali, digitou só um negocinho e já apareceu. Já tá funcionando e já vai jogar videogame. Não é assim, galera. É complicado a GPU. Por isso que eu mostro assim, pra ser a mesma experiência que você vai ter em casa fazendo a GPU. Ó, já não deu certo também, ó. Bad command. Então vai ter que desligar o notebook e ligar de volta. Esse arquivo xcopy, acho que tá comprei e corrompido. Aí que tá, né, galera. Você compra um software de GPU de um cara qualquer da internet que você nem sabe se vai funcionar ou não. Tentando a próxima opção aqui. Ó, já deu outro negócio aqui. F1 help, F3 last cmd, F5 status, setup menu. Vamos dar um help aqui então, vamos ver o que acontece. Olha só, que legal, né, galera. É tão fácil fazer GPU, né. Olha quanta coisa tem aqui. Vai entender isso aqui, agora. List, PCI, ports, create, 5, 2, 3, 2, 3. 32 bits, PCI, companion. 32 bits, shiny, ur. Aí, ó, PCI configura, configurando espaço. É, galera, é isso aí que você vê quando você compra da China o eGPU e tenta instalar na tua casa. Não vai ser mamão com açúcar como o povo costuma mostrar na internet. Eu tô mostrando a parte real aqui, né, que acontece, o que acontece de verdade. Antes daquela, antes de tudo ficar bonitinho e funcionando. É isso aí, ó. Que você vai passar aí na tua casa quando você tentar fazer eGPU. Ó, ele já deu bad command ali de novo. Daí, essa é a segunda parte do vídeo, que também não deu certo. A terceira parte do vídeo, eu vou usar esse adaptador aqui, ó. Que é um outro eGPU, só que ele é ligado no slot Optane ali, no slot M2 PCIe. Olha, tem essa entrada aqui. Então, eu vou tentar pela última vez, a terceira parte desse vídeo. Vai ser com esse outro equipamento eGPU aqui, que é o R43SG, que é o modelo dele. É igual aquele outro ali, só que esse aqui, em vez de entrar no slot do Wi-Fi, ele vai entrar no slot Optane, no slot do M2 PCIe. NVMe. Olha, R$165,00. Ô, cara. R$165,00. Vou deixar o link dele na descrição. Daí, se na terceira parte do vídeo der certo, a galera pode adquirir esse daqui, que vai dar tudo certo. Ó, eles vendem até um chicote aqui pra você. Extensor de M2. Tem de tudo aqui nesse sitezinho. O que eu tenho, e deu errado, é justamente esse aqui, ó. Esse que eu tô tentando aqui, tá dando errado, é essa conexão aqui, ó. Tá no Wi-Fi. Ainda tem essa aqui, que é pra computador mais antigo, e essa aqui, pra computador mais antigo ainda. Mas é esse GPU que eu tô, que tá dando esse erro aqui. E esse aqui, ó, custa R$190,00, né. É mais caro, hein. Do que esse que eu encomendei, já tá pra chegar daqui só uns 80 dias, mais ou menos, ele chega. É um softwarezinho que você compra da internet, né. Então não tem garantia. Pode vir corrompido, você vai ter que comprar outro e vai vir corrompido de novo. É tudo isso aí, galera. Não tem ISO 9000 nesses softwarezinhos que a galera compra da internet. Agora vou, a última opção aqui, se não der certo, só vou, só vou esperar aquela outra peça chegar e fazer a terceira parte do vídeo do iEGPU. Agora aqui sim, você tem que digitar tudo que você quer fazer aqui. Mas vai saber, eu não sou programador, galera, não sei. Trabalho com TI, mas só suporte técnico, essa parte mais avançada aí, eu não, eu não manjo desses paranauê ainda. E é um software de 2006. É, então, ó, Freecon versão, não sei o que, não sei o que, 2006, é um softwarezinho antigo, né, eu paguei 15 dólares nesse negócio pra não funcionar. Ah, e uma coisa antes de terminar o vídeo que eu queria mostrar pra galera, esse mesmo, ó, aplicativinho aqui, eu vou achar aqui e daí eu já mostro. Isso aqui que eu falei, galera. Aqui, esse GPU que eu tenho aqui e esse que eu comprei, tem a mesma descrição. Então, eu não acredito em tudo que os youtubers falarem aí, porque não é muito verdade, não, ó. Essa aqui, eles estão recomendando usar em computador, não em portátil, né, tipo, em desktop. Ó, e isso aqui, ó, a baixa taxa de sucesso para portátil, no caso notebook, devido à incompatibilidade, especialmente para HP, Dell e Lenovo. E esse aqui é um Lenovo. Então, tem alta incompatibilidade, ó, alta taxa de fracasso para HP, Dell e Lenovo. Então, você que está vendo esse vídeo, que quer fazer em GPU e tem um Dell ou um HP ou um Lenovo, baixa taxa de sucesso nessas três marcas. Daí que ele fala mais alguma coisa, não inclui manual do usuário, ó, não suportamos suporte técnico, eles não têm suporte técnico. Se o BIOS não é reconhecido, por favor, atualizar o BIOS para a versão mais recente, site oficial da sua placa-mãe, né. Daí que eles explicam alguns formatos, né, que esse aqui é o PCIe, M2, Wi-Fi slot, esse aqui é o PCIe slot, esse aqui é o M2 NVMe, que é 32 GB por segundo, esse aqui é 5 GB por segundo, esse aqui é 5 GB por segundo e esse aqui é 32 GB por segundo. O que eu estou usando nem aparece aqui, não, é esse aqui, ó, esse que eu estou testando agora é esse modelo aqui, ó, PCIe 5 GB por segundo, o slotzinho dele. Daí que eles explicam tudo certinho, tem alguns caras que montam aqui e fazem, só que eles fazem nos notebook que não é Dell, nem HP, nem Lenovo, né, por isso que dá certo, ó, incompatibilidade menor. Aqui no começo do vídeo eu estava com aquela NVIDIA grandona lá, que não reconheceu, eu vou mostrar que essa aqui reconhece. Aí, tá ali, reconheceu. Essa, a 335 é a que vem de fábrica, essa é a IGPU que reconheceu e essa não tem o HD graphics do computador mesmo. Então, você vê só essa plaquinha velha que reconheceu, aquela NVIDIA mais nova, grandona, não reconheceu. E o software que eu usei, é esse softwarezinho aqui, vou até aproximar aqui pra galera ver melhor, tá em IGPU-S. Esse aplicativo aqui que eu comprei, que é a recomendação de vários inscritos e várias pessoas que escreveram no outro vídeo lá, quando você instala ele, ele vem aqui no disco local C, cria a pasta IGPU, você vai clicar nesse aqui. Só que pra isso, você tem que desligar o antivírus. E, mesmo assim, não funcionou, porque é um Lenovo, você que tem HP também não vai funcionar, e você que tem Dell também não vai funcionar, devido a alta taxa de incompatibilidade. E esse foi o vídeo, vou só mostrar aqui a plaquinha antiguinha aqui, a única que reconheceu de todas as placas que eu tentei. Tentei várias, até prestei placa de vídeo de uns amigos meus aí, só essa antiga de 8 anos atrás aí que funcionou. E é isso aí galera, quem gostou do vídeo deixa um like, quem não é inscrito se inscreve no canal. Já vou montar, a hora que chegar a outra peça, vou montar a terceira parte desse vídeo, e até a próxima. E aí